Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto. E o NFT morreu, o metaverso morreu e o pior, ninguém apareceu para o funeral, ninguém se importa com isso. Então a gente viu recentemente a Microsoft abandonando o projeto de metaverso e NFT. A gente viu o Facebook reduzindo a sua equipe de metaverso, reduzindo o orçamento e cortando tudo relacionado a NFT. Tanto é que o projeto NFT não era só Facebook, inclusive, era a nível meta. Ou seja, ele abrangia ainda a possibilidade de WhatsApp, Instagram já era uma certeza e Facebook também. Mas agora eles simplesmente cortaram, voltaram atrás, várias outras empresas estão fazendo isso. E agora, só para você ter ideia, até a própria Disney. Aqui se você for ver essa matéria que saiu no Cointelegraph, escrito pelo Bryden Lindria. Enfim, ele fala que inclusive o Facebook parou com o metaverso, mas essa informação não é verdadeira. Tem uma informaçãozinha falsa aqui. Então a gigante de entretenimento da Disney está encerrando suas operações, sua divisão dedicada ao desenvolvimento de metaverso como parte de um plano de reestruturação mais amplo que pretende cortar despesas operacionais da empresa em 5,5 bilhões de dólares e inclui a demissão de 7 mil funcionários em dois meses. Então a grande verdade é que o mundo todo está passando por uma grande crise porque os Estados Unidos passam por uma crise. Então a gente está vivendo aí um conjunto de problemas que culminaram nessa crise gigantesca e ninguém mais tem dinheiro para ficar queimando. Então, como a situação não está tão perto assim de melhorar, de ser resolvida e as finanças talvez não venham a se recuperar por agora e a gente talvez não veja uma recuperação tão grande ou voltar a patamares anteriores antes de 2030, então as empresas estão se preparando para o pior. Então, você vê, metaverso, o pessoal estava rasgando dinheiro aí com metaverso, tem um projeto aqui, um projeto ali, um projeto aqui, outro projeto ali, NFT e não sei o que. Isso daí vai voltar, é fato que metaverso é o nosso dia a dia, só que o problema é o método com o qual eles apresentaram tudo isso. Eles quiseram apresentar como se fosse algo novo, algo revolucionário, algo que não existia antes e no fim das contas eles não apresentaram nada novo. Eles só juntaram um conjunto de peças de algo que já existia há muito tempo atrás e chamaram, ó, está aqui o metaverso. Eu até citei isso numa live que eu fiz com o Rodrigo Guimarães, a gente fazia, a gente, quando digo a gente, eu e alguns amigos, a gente se reunia periodicamente para jogar GTA V. Tinha a Ilana que trabalhava aqui comigo no Dinheiro Cripto, o Rodrigo Guimarães do Grande do Bolso, o Jefferson do Bitcoin Block, a gente tinha um amigo nosso também, Mokuro, enfim, a gente jogava e se reunia quase todo dia, cara, era religioso, a gente se juntava aí quase todo dia para jogar GTA V e ficar jogando conversa fora, enquanto jogava ali. E um jogo de videogame, principalmente de mundo aberto, é um tipo de metaverso. Só que o pessoal quer, não, vamos começar um projeto do zero e chamar de metaverso. Cara, se você pega um negócio como GTA V, por exemplo, e faz igual, por exemplo, o Mir 4, você disponibiliza a possibilidade daquilo lá ter qualquer tipo de conexão com criptomoedas, né? Por exemplo, você gera um token lá dentro, um NFT, que é conversível ou pode ser comercializado no mercado, em alguma corretora de criptomoedas ou em alguma outra corretora, enfim. Por consequência, daí, ah, beleza, só porque tem essa conexão com cripto virou metaverso? Não, sempre foi metaverso, tá? Então, os caras que quiseram fazer um negócio novo, não vingou, e é isso. Daí você vê, tem, ah, Ubisoft. Ah, Ubisoft começou com NFT e desistiu depois. Por quê? Porque ela fez cagada, né? Ela vende o quê? Um jogo a 350 reais. Depois ela vende, você quer comprar uma roupinha lá pro jogo. Ah, 30 pau, 29,90, pra você comprar uma roupinha do personagem XYZ. Daí você quer a roupinha, você não compra a roupinha, você compra uma caixa que pode vir essa roupinha ou pode não vir. Pode vir uma outra coisa que você, inclusive, já tem no jogo. E daí ainda tem um negócio de passe de temporada, não sei o quê, mais DLC, que é uma parte do jogo que eles tiram pra depois te vender, que não muda o final da história, mas dá um extra. Daí, no fim das contas, você olha pra toda essa situação e fala assim, pô, cara, não rola, né? E aí, no meio disso tudo, você ainda quer monetizar com NFT? Não faz sentido. Então, no fim das contas, como o pessoal quis trazer isso aí como algo novo, não funcionou, tá? Isso aí tem que ser algo gradual, e você vai ver, vai voltar de forma gradual, não vai ser mais nenhum impacto, não vai mais surpreender ninguém, e quando a gente ver, já vai fazer parte aí do nosso dia a dia. E, por favor, antes de ir embora, deixa um like nesse vídeo. Até mais. Tchau.